Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura de Uberlândia encerra a semana com ações desenvolvidas pelo projeto Reconecta na FEMEC 2022. Uberlândia é uma das cidades finalistas da décima edição do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal. E ainda, a Prefeitura de Uberlândia entrega Complexo Social Maravilha. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! No último dia da FEMEC 2022, a Prefeitura de Uberlândia promoveu o Reconecta. No evento organizado por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, jovens atores do ecossistema de inovação de Uberlândia apresentaram suas ações voltadas para o setor de inovação tecnológica para o agronegócio. O prefeito Odelmo Leão falou sobre a força da juventude que empurra o Brasil para a frente. O agronegócio tem que estar envolvido aonde? Aonde ele fornece, da porteira para fora. E onde é que a porteira para fora? Nas indústrias de transformação, mercado, até chegar no consumidor. E para ter esta interação, sem inovação, não existe. Entenderam por que eu juntei as secretarias e coloquei inovação? Essa inovação é uma homenagem a essa juventude nossa que está aqui e que empurra esse país para a frente. Querendo ou não, ou se entra na modernização, na modernidade, O evento Reconecta contou ainda com a participação de 17 startups que durante toda a FEMEC estiveram presentes no estande da Prefeitura de Uberlândia, por meio de parceria com o Sebrae Minas, expondo seus trabalhos ligados diretamente ao setor do agro. Vamos ouvir a secretária da pasta, Thalita Jorge. Estamos terminando a FEMEC com um encontro chamado Reconecta que trouxe vários atores importantes do ecossistema de inovação da cidade. E além disso, nós estamos também podendo constatar, por meio das startups locais que nós trouxemos para a feira, que a feira trouxe várias oportunidades de negócio para elas também. E esse é o nosso objetivo, como Secretaria de Agro, Negócio, Economia e Inovação, que é de trabalhar, de contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável da cidade. Participaram de forma direta 15 representantes de instituições e órgãos que atuam no âmbito da promoção da inovação. Cada um deles teve, em média, 3 minutos para falar sobre os serviços e ações que estão sendo desenvolvidos e são voltados para a inovação. Uberlândia é uma das cidades finalistas da 10ª edição do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal. A cidade ficou entre os 27 municípios criteriosamente selecionados, destacando-se na área de assistência social, com o projeto Condomínio do Idoso, e na saúde com o projeto Cuidando de Pessoas com Diabetes Melitos. O Condomínio do Idoso é um projeto habitacional referência em Minas Gerais, em benefício a pessoas com idade superior a 60 anos. Inaugurado em 2008 pelo prefeito Adelmo Leão, o equipamento social oferece moradia gratuita a idosos que não possuem outro meio de se manter. Já o projeto Cuidando de Pessoas com Diabetes Melitos, as equipes das unidades de saúde de Uberlândia desenvolvem várias ações, individuais e coletivas, que buscam promover a saúde da população com a prevenção, diagnósticos, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção dos cuidados. O Complexo Maravilha, um equipamento público que foi planejado e implantado para oferecer lazer, estrutura esportiva, atividades culturais e cursos profissionalizantes para a população, foi entregue no último domingo. A secretária de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, destacou a importância do local para a população da região norte. É mais um lugar de lazer para as pessoas que moram aqui. Hoje, com essa pandemia, o que a gente descobriu? Que as pessoas precisam se interagir mais fora de casa, ao ar livre, brincando, fazendo ginástica, e essa é uma oportunidade que as pessoas têm para isso. Localizado na Rua Mateus, inicialmente o Complexo Maravilha oferecerá o curso de robótica para crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 15 anos. Já para quem tem entre 15 e 18 anos, será oferecido o programa Jovem Aprendiz, visando a inclusão no mercado de trabalho. Para os jovens, também serão oferecidas atividades físicas e recreativas. Quem é idoso, também poderá aproveitar as atividades do Complexo Maravilha, com aulas de dança, informática básica e informática de aparelhos celulares. Todos os usuários do Complexo Maravilha ainda serão encaminhados para serviços, programas e projetos ofertados pela Prefeitura, como as mulheres que também serão atendidas pelo Complexo Maravilha, que a Secretária de Governo e Comunicação fez questão de destacar a satisfação da Prefeitura de oportunizar o complexo para a população. É uma grande satisfação, principalmente para a questão da mulher, que é uma forma de a gente estar tirando a mulher da violência familiar, dando independência para ela, e tirando o nosso jovem das drogas, onde eles aprendem uma profissão e podem estar ali melhorando a sua renda e ajudando em casa. Então é muito importante isso. A Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, também terá uma programação esportiva para o complexo, com partidas de futebol envolvendo alunos da Escolinha do Poliesportivo Jardim Brasília e aulas de ginástica dançante. O espaço inaugurado também conta com um quadra de areia para a prática de vôlei de praia e peteca, e ainda uma pista para skate. Quem deseja se inscrever para as atividades do Complexo Maravilha deve comparecer à sede, localizada na Rua Mateus, nº 1110, no bairro Maravilha. É necessário a apresentação de RG, CPF e comprovantes de endereço e de renda familiar. E o meio ambiente agradece. Coleta seletiva do DEMAI marca presença na FEMEC e recolhe mais de 2 mil quilos de resíduos sólidos. O DEMAI esteve presente na FEMEC através do núcleo da coleta seletiva. Antes da abertura do evento, a equipe do DEMAI orientou os organizadores e expositores sobre a separação dos recicláveis. Também ajudou na comunicação visual e no recolhimento em parceria com a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos, a ARCA, do bairro Santa Luzia. O espaço contou com um ponto específico para descarte dos recicláveis, que recolheu 2.165 quilos de resíduos sólidos recicláveis, conforme explicou o Supervisor de Gestão de Resíduos Sólidos do DEMAI, Arthur Rosa Públio. Foram recolhidos durante a montagem do evento e durante todo o evento 2.165 quilos de materiais recicláveis. O DEMAI ajudou o Sindicato Rural a organizar a infraestrutura da coleta seletiva, os tambores, também com o apoio da Associação de Cantadores para fazer a coleta e a destinação correta dos recicláveis. Além de estar reciclando, além de estar preservando a natureza, de deixar de extrair os recursos da natureza, a gente está gerando trabalho e renda para os catadores, a gente está gerando um trabalho social com algo que não seria aproveitado. Então, o principal ganho é a geração de trabalho e renda e a preservação dos recursos naturais. E para fechar a edição de hoje, a gente traz um convite para quem gosta de uma feira cultural. Vem aí a primeira edição do ano da Feira da Cultura com muita arte, artesanato, delícias gastronômicas, literatura e diversas atrações culturais que vão marcar os dias de feira. O evento vai reunir dezenas de expositores no Centro Municipal de Cultura nos dias 1º e 2º de abril, das 17h às 22h. A entrada é gratuita e a secretária de Cultura, Mônica Debs, fez questão de reforçar o convite para que você participe da Feira da Cultura. As pessoas que gostam de trabalhos manuais e artesanais de qualidade, plantas ornamentais, feira indiana, produtos derivados da feira indiana, alimentos servidos através de food truck e cerveja artesanal, teremos um encontro nos dias 1 e 2º, a partir das 17h, sempre aqui no Centro Cultural. Venham, sejam bem-vindos, venham passar alguns momentos de lazer e de cultura com o pessoal da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Giro de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação Ana Paula Junqueira, jornalista responsável pela edição Bia Montes, responsável técnico Cristiano Silva, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.